Entre tantos crimes registrados diariamente no bairro Luizote de Freitas, mais uma história de medo e insegurança. Haroldo Jaques é dono deste restaurante na movimentada Avenida José Fonseca e Silva. O local já foi assaltado quatro vezes somente neste último mês de agosto. Toda vez você tem que recomeçar, né? Leva um saco de batata, você tem que comprar o saco de batata. É pouca coisa, parece que é pouca coisa. Para nós é muita coisa, porque a gente depende desse insumo para estar trabalhando. E aí você chega em cima da hora e não tem, você tem que correr atrás, comprar um pouco mais caro no mercado para atender, para dar o andamento no segmento do almoço. Porque tem pessoal que almoça comigo e que precisa do restaurante. Este vídeo da câmera de segurança mostra um indivíduo tentando furtar o restaurante. Esta seria a quinta invasão criminosa, mas desta vez, graças à instalação de uma concertina, o ladrão não teve sucesso. A gente veio de Porto Velho, lá a gente mexia com o restaurante. Aqui tem oito anos que eu estou aqui em Uberlândia. Nós começamos com lanche, né? Na rua, com treino. E depois de uns cinco anos já com lanche, nós resolvemos alugar esse terreno aqui e fazer o restaurante, né? E até então, tem dois anos que nós estamos com o restaurante. Nesses dois anos, a gente conseguiu dar cinco empregos já para cinco famílias, né? Então, eu sou eu, eu e minha família e mais cinco famílias dependendo do restaurante. A gente está satisfeito em estar trabalhando aqui em Uberlândia. Porém, estamos desgostosos com a falta de segurança que está aqui, principalmente no bairro Luizote. Eu entendo e imagino que deve ser toda Uberlândia, mas aqui no Luizote está complicado, está fora de comum. Só para você ter uma ideia, no mês de agosto entraram quatro vezes aqui no restaurante. Quatro. E agora, no início de setembro, dia dois, já entraram de novo. Somando as primeiras invasões em que até mesmo compras completas feitas na SEASA foram levadas, as vítimas amargam um grande prejuízo. Não conseguiram entrar, mas já me furtaram algumas coisas assim por fora. Então, eu vou pedir fazer um apelo para a segurança, para dar mais um apoio para os empresários aqui, os pequenos comerciantes aqui do Luizote, porque eu imagino também que 95% dos comerciantes já foram furtados com alguma coisa. Eu tenho um amigo meu aqui, do Chiquinho aqui, que já foi roubado já três vezes lá, levaram todas as televisões dele. E lá é muito mais seguro que o meu local aqui. Aqui, quando entraram a penúltima vez, levaram tudo o que eu tinha. Refrigerante, saco de batata, tomate. Se contar as vezes que entraram, desde quando eu abri o restaurante até hoje, já entraram umas 15 vezes e já estou com prejuízo de uns 15 mil reais. A gente está pedindo socorro e eu estou realmente pensando até parar de trabalhar, porque a gente é uma concorrência que eu estou tendo com o pessoal que está me furtando toda hora aqui. Eu estou sem saber o que fazer mais. A Avenida José Fonseca e Silva é considerada o pulmão comercial do bairro Luizote de Freitas, até porque é uma via formada quase 100% por lojas e estabelecimentos comerciais. Por isso é aqui onde se concentra o maior número de prejuízos para o trabalhador, com furtos e roubos, por exemplo. E mesmo com imagens de câmeras de segurança registrando não somente os crimes, como também os rostos dos ladrões, muitas vezes a polícia não consegue dar a resposta desejada pela população. E nem mesmo aquela sensação de proteção que é tão necessária. Difícil mesmo é seguir a vida sabendo que situações semelhantes podem acontecer, mesmo com tanto investimento em segurança. Por isso, o comerciante já investiu somente nos últimos dias mais de R$ 5 mil em novas câmeras e equipamentos de segurança. Aqui é de dia, você vê, às vezes você vê, até parece um bang bang, o pessoal correndo na rua aí, o pessoal correndo atrás de assalto de bandidos aí porque está roubando o celular na rua. E à noite eu não consigo dormir, agora eu coloquei câmera e tenho que ficar olhando o celular. Toda hora eu estou olhando o celular, acordo de uma em uma hora, vou olhar, está tudo ok. A última vez até vi o cara aqui querendo entrar, que eu corri aqui, ele já tinha ido embora. Então, vamos lá.